As palavras são poucas para aquilo que eu passei aqui, foram momentos muito importantes, marcaram a minha carreira. Esta é a história de um pequeno gênio que usou e dignificou a lista da verde e branca. A história do número 8 que chegou, viu e venceu. A história de um capitão que espalhava magia nos ralvados. A história que Bruno Fernandes sempre quis escrever de lião ao peito. No momento do adeus, as palavras custam a sair, numa entrevista que nos vai ficar para sempre na memória. Isto não é nada fácil. E obviamente vai ficar no mercado para sempre. Adeptos, pessoas que trabalharam comigo, tudo, tudo. Joguei duas, tudo. Passei por muitas coisas boas, muitas coisas negativas. Obviamente aquilo que eu irei guardar serão sempre só as coisas positivas, porque quero que as pessoas se lembrem de mim pelo positivo e irei lembrar sempre do Sporting pela positiva também. A família de unina recebeu de braços abertos a família de sangue de Bruno Fernandes. E aí, nesse ponto, que todas as boas memórias aparecem e se transformam numa emoção difícil de conter. Tanto para mim como para a minha família, fomos sempre bem recebidos. Tivemos um grande carinho por parte de toda a gente. Nunca nos faltou nada. E não sou o leão desde o berço, mas tirei a partir de agora. Um leão que cresceu e tornou-se aquilo que é hoje, listado a verde e branca. Em altura de despedidas, as primeiras palavras ditas e ouvidas foram para aqueles que o ajudaram a fazer todo este percurso no Sporting. Há muitas palavras, coisas que, as palavras também que eles me pudessem dizer agora, de pouco serviam por tudo aquilo que fizeram para mim ao longo destes dois anos e meio que aqui estive. E só tenho a agradecer por tudo. Vou fechar, Bruno, uma palavra para os Sportingistas. Um agradecimento muito grande. Espero que fiquem com boas recordações minhas e irei levar-se para sempre no coração. Porque esta é e será sempre a tua casa, Bruno. Um adeus é uma palavra demasiado forte para um leão, dentro e fora das quatro linhas. Por isso, ficam até já capitão. Sejas rei em terras de sua majestade.